Então, meus amigos, estamos vivenciando no país uma situação atípica e bastante peculiar, fruto do planejamento de transportes que é feito no país. Já há algumas décadas, a gente privilegia exageradamente o modo rodoviário, a utilização das rodovias para o transporte de cargas. Isso vem se falado, vem se comentado, especialistas alertam para o quão preocupante é isso quando você compara com situações bem-sucedidas de países mais desenvolvidos, onde se utiliza diversos outros modos. Há uma divisão percentual maior de utilização de modos de transporte, especialmente o modo ferroviário, que no Brasil ainda é muito pouco utilizado. Então, fica aí latente a importância e a relevância da gente passar a pensar com esse efeito o quão é importante a gente investir em outros modos, especialmente o modo ferroviário, para que não haja essa concentração e independência tão grande de um único sistema de transporte, um único modo de transporte, que gerou essa, entre aspas, paralisação do país com cinco dias apenas de não movimentação dos veículos de carga no Brasil. Fica aí o raciocínio para a gente pensar o quanto a gente precisa inverter a matriz de divisão modal do transporte no Brasil. Então, vamos lá.